Bola vai sobrar pra pancada e explodiu no Nino Atenção Brasil, estamos por conta de Vilmar Roldan Uma espera de 64 anos Falta do Nino 18, ele deu 2 Já temos 18 É aquela contagem regressiva Aquela angústia que faz o coração palpitar Nesse esporte que provoca esse amor quase que incondicional Agora a última bola, Taborda Levantamento, Fábio saiu Lima dá um chutão Vilmar Roldan deu uma olhada pro seu relógio Mas ainda não terminou Vai buscar a bola, Roldan Torcida tricolor em todo o Brasil Se prepare, o Fluminense Conquista América Das três cores que traduzem tradição Pode gritar É campeão da Taça Libertadores 2023 É campeão da Taça Libertadores É campeão da Taça Libertadores É campeão da Taça Libertadores É campeão da Taça Libertadores